Com o fim das eleições municipais, a composição da Assembleia Legislativa vai passar por algumas mudanças. Hoje, na primeira sessão pós-pleito, o principal debate girou em torno do resultado das votações em todo o Estado. Na primeira sessão da Assembleia Legislativa, após a definição das eleições para a Prefeitura de Fortaleza, os parlamentares repercutiram no plenário a vitória de Evandro Leitão, do PT, no pleito municipal. Os desafios e as oportunidades que a nova gestão enfrentará. O campo de oposição está mais forte em todo o Estado, nós tivemos vitórias estratégicas importantes no interior. Infelizmente, Fortaleza não foi o que nós esperávamos, mas esse campo está muito fortalecido, não é uma corrida de 100 metros, repito, em 2026 a gente vai estar mais forte. O que vai ser, obviamente, mais discutido na casa, vai ser ao final do ano, vai ser a composição da futura mesa diretora. Acho que o que está sendo muito debatido agora é o futuro da gestão de Fortaleza. Evandro Leitão e Gabriela Guiar são deputados estaduais. Com a eleição para a Prefeitura de Fortaleza, os dois devem abrir mão dos cargos na Alesse. Evandro Leitão e Gabriela Guiar, por força de lei, terão que renunciar aos mandatos aqui na Assembleia Legislativa até 31 de dezembro de 2024, para assumirem os mandatos do Executivo de Fortaleza em 1º de janeiro de 2025. As vagas serão ocupadas pelos suplentes dos partidos que os elegeram em 2022. A Paulo Vix, do PSD, vereador eleito de Fortaleza em 2024, é segundo suplente de deputado estadual e assume o mandato no lugar de Gabriela Guiar. A principal pauta do deputado é a causa animal. O Evandro, eu quero lembrar aqui que ele foi o primeiro prefeito a sentar com a proteção animal dessa cidade, a olhar nos olhos dos protetores independentes, dos fundadores de abrigos, que são quem realmente faz a causa animal aqui de Fortaleza. Não só com as propostas que ele já tinha no seu plano de governo, mas principalmente em novas políticas públicas eficazes e bem direcionadas para a proteção animal. Já na vaga de Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, entra Bruno Pedrosa, primeiro suplente pelo PDT. E para presidir a casa, o primeiro vice-presidente, Fernando Santana, do PT, é quem assume. Dr. Oscar Rodrigues, do União, atual terceiro secretário da mesa diretora, deixa o mandato de deputado para assumir a gestão de Sobral na região norte. No lugar dele, assume Heitor Ferrer, primeiro suplente do partido. Apesar do apoio forte a Evandro Leitão para a gestão de Fortaleza, tanto na Alessi como na Câmara, a oposição promete pressão. Agora é hora de fiscalizar, agora é hora de realmente observar se o PT vai conseguir entregar para o povo de Fortaleza e o Estado do Ceará o que prometeu. Não tem mais desculpa. Agora o PT governa federal, estadual e municipal. Não tem mais desculpa.